Bom dia! Estamos a acabar de chegar aqui ao pesqueiro. Ainda não se vê nada. Vocês vão ver isto um bocado preto. Ele não aponta a luz para mim e pronto. Assim ninguém vê nada. Ah! Apareci! Temos aqui para a estreia aqui do nosso amigo. Como é que é o nome? Alexandre. O nosso amigo Alexandre veio aqui ter com o helicador para experimentar esse apanhão sarguinho. Está um espetáculo. E ele disse-me uma coisa ontem que eu fiquei um bocado chateado. Ele era capaz de cortar um dedo para ter o chapéu do helicador. E eu não quero que isso aconteça. Vou-lhe dar já. Que espetáculo. Espera aí. Espera aí. Vou-lhe dar já o chapéu. Com isto apanha-se três vezes mais sargas. Este chapéu já vem ensinado. O chapéu já vem ensinado. Que espetáculo. Espera aí que isso aperta. Isto aperta. Isto não pode ser. Está bom? Assim está. Diga-lhe aí. Bom dia para quem não conhece. Vamos fazer uma pescaria daquelas. Vamos tentar apanhar um peixinho. Pelo menos que gostaria-se o chapéu. Claro. O meu helicador diz que isto dá sorte. Dá sorte. Não é? Só apanha quem tem o chapéu. Bem pessoal. Vai que eu já filme mais que ainda está escuro. Está a começar agora a romper o dia. Como podem ver. Está um milho incrível. Vai. Até já pessoal. Até já. Tchau. 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 Está bom isto não é? Uma coisa. Não te perguntei de manhã. Se não tens problemas de aparecer no... Não. 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 Só para saber. Não não. Estás a dar. Se não depois apareces lá num vídeo. É. Não podia aparecer ali e tal. Agora te fico-me a conhecer. Hã? Estás a ver? Isto não está fácil hoje. Não está fácil? Não está fácil. A água está um bocadinho aberta. Sabes que as bogas estão à venda no continente. Estás a fazer publicidade. Está bem. Meus amigos. Quer dizer adeus lá para casa. Nem nada. Oh mãe. Estou aqui. Nem nada. Temos que brincar. Se é que não há peixe. Olha. A gente brinca. Para o pessoal de casa. Estão-se a rir? Nós estamos-se a rir. Depois vão ver. O fartão de peixe que a gente vai nos apanhar. Muito. Muito fraquinho. Bem, estivemos mais um amigo. Covi conhecer o Alcador. Não é verdade? Não é verdade. O dia não foi espetacular. Mas... Não. Basta ver o que sobrou o isque. E vejam bem. Vejam o isque sobrou. E no momento como é o que os. O isque ainda está aqui. O que está a serem? Agora com umas batatinhas e um molhinho e um pão e tal e sim marcha tudo Muito risco que ainda que saborou Bem vou terminar o vídeo tá Diz lá aqui ao pessoal para me ter like Bota like, não se esqueça Vamos ver como é que é Um abraço a todos, um beijo que é que a menina foi perfeita mas foi um dia bem cansado E já estou a ver ali outro pescador ali naquele vico de preto E o pesqueiro, mais uma vez, também ninguém conhece Eu não quero é mostrar o pesqueiro Ah depois vais ver onde é que é o pesqueiro, não pronto, eu não digo onde é que é o pesqueiro Ninguém conhece